Estevam, dentro dessa busca dos 40 dias para mudar o mundo, há duas perguntas que se completam. Primeiro, qual o perfil do mundo atual? E dentro dessa mesma pergunta, esse perfil precisa ser mudado? Bom, pastor, não precisa ser muito observador para perceber que o mundo atual é um mundo que não é o plano original de Deus. O mundo atual é um mundo deturpado, um mundo destruído, um mundo que não foi criado para isso e que ao passar da raça humana as coisas foram se deteriorando. Então, não precisa ser muito inteligente para ver isso. O fato é que, dentro dessa lógica do mundo, essa perspectiva não é muito prazerosa para nós. Ele precisa ser mudado, é claro. E aí, eu gosto do apóstolo Pedro, quando ele fala que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. E mais à frente, ele vai dizer que a gente não era povo. Quer dizer, antes nós não tínhamos uma configuração de gente, de fato, como propósito de Deus. E hoje nós temos. Então, esse é o perfil do mundo, hoje. E pode ser mudado na medida que a gente entende que antes a gente não era povo e que agora a gente é povo de Deus. Como podemos mudar esse perfil em relação a esse chamado de Deus? Como isso é possível, essa transformação acontecer? É nessa perspectiva mesmo, de compreender que, bom, eu não era isso. E agora eu tomei a decisão de ser. Eu não era um povo e, por conta da graça de Deus que se manifestou a mim e a nós, eu agora não sou mais aquilo. E eu não sou, não sou mais aquilo, mas eu compreendo que Deus me chamou para uma outra coisa. Pouco tempo atrás, agora, eu estava no cinema, aconteceu um filme chamado Até o Último Homem. Essa é uma história real de um soldado adventista que decidiu ir para a guerra. Mas, criado uma família adventista, brigou com o filho, com o irmão uma vez e aí deu uma tijolada na cabeça do irmão, quase matou o irmão. E, desse dia em diante, enquanto criança ainda, ele tomou uma decisão. Eu nunca mais vou machucar ninguém. Eu nunca mais vou ferir alguém. Mas, ainda assim, ele queria ir para a guerra, ele queria defender o seu país. E aí ele é muito achincalhado diante dos outros soldados, porque como você vai para uma guerra, Segunda Guerra Mundial, como você vai para o Japão e você não vai pegar em armas, como você vai defender isso? E, a todo instante, ele é confrontado com a fé dele. E a fé dele dizia o seguinte, eu não fui chamado para isso. Como é que eu vou defender o meu país? Eu vou defender salvando vidas. Eu penso, pastor, que a gente começa o processo de mudança quando a gente compreende o chamado de Deus. E o nosso chamado não é para destruição. Nosso chamado é para salvação. Nosso chamado é para que as pessoas entendam que esse mundo precisa ser restaurado e parte, necessariamente, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Esse chamado exige o quê? Esse chamado exige, definitivamente, dedicação. Esse chamado exige essa entrega total. E aí o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio. O sacerdote era aquele que se dedicava exclusivamente ao trabalho de Deus, ao relacionamento com Deus. Então, funciona da seguinte forma. Eu entendo que eu não sou mais o que eu era. Agora eu sou o povo de Deus. E no ato de ser povo de Deus, na ação dele, eu sou sacerdócio. Logo, eu vivo em dedicação a ele. E o resultado da dedicação a ele é o auxílio e ajuda a outros, para que outros também vivam na certeza de que não é mais qualquer coisa, mas que agora é povo de Deus e que vive nessa perspectiva nova e que, sim, vive uma vida dedicada por conta disso. Eu creio que a gente pode mudar o mundo a partir dessa perspectiva clara de que a gente entende quem a gente é agora e, sabendo quem nós somos agora, a gente pode viver uma vida dedicada ao Senhor em benefício e em prol do outro. Obrigado! 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 Obrigado.